Olá noveleiros, aqui a gente te conta tudinho que vai acontecer hoje segunda-feira, 29 de janeiro na novela Renascer, mas antes não esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações, assim conseguimos trazer mais resumos como esse para você. Depois de ouvir o tiro, Deucleciano e Jupará encontram José Inocêncio caído, desesperados eles levam o corpo do coronelzinho para casa, e Inácia cuida dos ferimentos do patrão. José Inocêncio está vivo e para se vingar demais essa emboscada, ele faz um plano com Deucleciano, Jupará e Inácia, que fingem que o patrão morreu. A notícia se espalha rapidamente, e os peões fazem questão de convidar Belarmino e Firmino para o suposto velório. Enquanto isso, Jacutinga está conversando com Maria Santa sobre o casamento, ela diz, o teu noivo quando saiu daqui, passou na venda do seu Norberto e mandou ele providenciar tudo do bom e do melhor. E o que não tiver aqui, vai trazer de Ilhéus. A menina pergunta sobre qual vestido vai usar, e a dona do bordel diz para ela ficar calma, que isso já está resolvido e que tem coisa mais importante para lhe dizer. E continua, casamento é uma via de mão dupla não sabe? Você precisa entender que no instante em que você se tornar mulher de José Inocêncio, ele estará se tornando seu homem também. Em outras palavras, ele tem que te dar o mesmo carinho, amor e respeito que você der a ele. Ou você pensa que em um casamento é apenas a mulher quem deve ser fiel? Num casamento a voz da mulher tem o mesmo valor que a do seu marido. A conversa é interrompida por Flor que chega desesperada e diz, dá maior zum 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 na venda, causa que mataram o coronerzinho seu José Inocêncio. Santinha fica desesperada, as meninas tentam consolar a moça que diz, e faço o que morena? Nem casei e já me sinto viúva. Eu posso ser a culpada de tudo isso, e se foi o painho quem matou ele? Mais tarde, depois de saber que o coronelzinho morreu, durante a conversa, Belarmino mente para Deocleciano e Jupará, afirmando que comprou a fazenda de José Inocêncio antes da morte do fazendeiro. O rapaz disfarçando diz, não diga coronel, e não é que meu patrão não contou nada pra nós? Mas fingem acreditar, porém Firmino desconfia de que Belarmino esteja mentindo. Logo em seguida, no falso velório, Belarmino está se sentindo muito vitorioso. Depois de dar as condolências, ele volta na intenção de rezar sozinho para o difunto. Nesse momento ele acaba confessando, que foi ele quem atirou em José Inocêncio. O coronelzinho que está se fingindo de morto escuta a confissão. De repente ele levanta e quase mata o coronel Belarmino de susto, que diz, Omni você tá morto, e José Inocêncio se divertindo com a situação responde, Tô não, só fiz uma viagem para o lado de lá, mas já tô de volta pra gente acertar as nossas contas. Assina isso, segurando um contrato de compra e venda da fazenda, para Belarmino assinar, obrigando-o a passar suas terras para ele. E ainda revela ao coronel que foi Firmino quem sabotou sua plantação de cacau, colocando as mudas da vassoura de bruxa. O homem vai embora enfurecido e humilhado, e arma um plano para pegar Firmino, ele diz que vai vender para o atravessador a sua safra toda por um bom preço, e eles vão até o galpão da fazenda do coronel. Quando chegam lá, Belarmino mostra todas as mudas da vassoura pro inimigo, e com a arma já apontada, lhe obriga a encher a boca com as sementes do cacau. Firmino morre sem conseguir respirar. No final, depois do acontecido, o coronel Belarmino está voltando para casa, quando é assassinado em uma emboscada, levando três tiros. Você está gostando da nova novela? Deixe nos comentários, e aproveite pra me contar de qual cidade você assiste, e não esqueça, deixe seu like e se inscreva no canal, para ficar por dentro de todos os capítulos. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima!